O Ministério Católico Querigma traz pra você o programa Tarde Querigma, música e um bom bate-papo cheio de alegria, fé e descontração. Ministério Católico Querigma, uma maneira feliz de viver a fé. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o Seu louvor, sigo anunciando o Seu eterno amor. Onde mudar eu irei, Seu amor eu não posso ouvir. Boa tarde, paz e bem. Hoje, 7 de junho de 2014, estamos no ar com Tarde Querigma. Hoje, eu, Vânio Célio, a minha esposa Dorinha, meu irmão Ricardo, a minha irmã Maria Luciana e a outra irmã Fatinha. Estamos hoje aqui para trazer a Palavra de Deus para vocês. Vamos dar início ao nosso momento, rezando o texto do Espírito Santo. Maria Luciana, vamos iniciar rezando o texto do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse primeiro mistério, queremos entregar todas as famílias de Cataledo Rocha, que o Senhor possa habitar cada dia mais em cada lar, que possa trazer a paz e a harmonia para cada família. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, Vinde, Espírito Santo, Vinde, Espírito Santo, Vinde, Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse segundo mistério, Senhor, queremos te entregar, Senhor, todos os jovens, Senhor, todos os jovens da nossa cidade, Senhor, que buscam, Senhor, caminhos que não são teus, Senhor, mas que nessa tarde de hoje, Senhor, eles possam se reencontrar, Senhor. Cada um que nos escuta nesta tarde possa voltar para ti, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse terceiro mistério, Senhor, queremos colocar diante de ti, Senhor, todas as pessoas enfermas, Senhor. Pessoas, Senhor, que buscam a cura, Senhor, da tua enfermidade, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse quarto mistério, Senhor, quero colocar diante de Ti aquelas pessoas que vivem presas, Senhor. Não somente, Senhor, em cadeias, Senhor, mas vivem presas, Senhor, em vidas, Senhor, mundanas, Senhor. Que eles possam procurar a Ti, Senhor. Quebra, Senhor, na tarde de hoje todas as armadilhas, Senhor, do inimigo, Senhor, que volta para os Teus filhos, Senhor. Que eles possam, Senhor, realizar, Senhor, viver, Senhor, um amor verdadeiro, Senhor, que só o Senhor pode nos dar, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nesse quinto mistério queremos agradecer, Senhor Agradecer, Senhor, por mais uma tarde, Senhor Que através da rádio, Senhor, a Tua palavra chega aos lares, Senhor Agradecer, Senhor, pelo dom da vida, Senhor Agradecer, Senhor, pelo coração de cada um que hoje vê Te escutar, Senhor Vinde, Espírito Santo Vinde pela poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Espusa Obrigado, Espírito Santo 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 Obrigada, Espírito Santo Obrigada, Espírito Santo Obrigada, Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança nossa salve A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a devogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre, Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Está no céu Está no mar Na extensão do infinito Está no céu Está no mar Na extensão do infinito Está no mar 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 O Senhor é rei O Senhor é meu pastor e rei O Senhor é meu pastor e rei O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no mar O Senhor está no mar O Senhor está no mar Na extensão do infinito Está no céu Está no mar Na extensão do infinito O Senhor é rei O Senhor é meu pastor e rei O Senhor é rei O Senhor é meu pastor e rei O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito Está no céu Está no mar Na extensão do infinito Está no céu Está no mar Na extensão do infinito O Senhor é meu pastor e rei Quando eu vacilar Eu não temerei Pois o Senhor é meu pastor e rei Pois o Senhor está no mar Na extensão do infinito Na extensão do infinito O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito Boa tarde Boa tarde, ouvintes da Rádio Independência E também a todos aqueles que nos escutam pela Web TV e Rádio Querigma Nesse momento vamos nos preparar Evangelho de São João Capítulo 21 Versículo 20 ao 25 Enquanto você vai se preparando Vamos nós também aqui nos preparando Para melhor entendermos a palavra do Senhor Por isso vamos invocar o Espírito Santo de Deus Cantando Sobre o clamor da igreja Libera a tua unção de milagres Libera a tua unção de milagres Sobre nós Sobre o Espírito de Deus Sobre o clamor da igreja Libera a tua unção de milagres Sobre nós Queremos ver sinais Da manifestação do teu poder Pois quem crer Verá A glória do Senhor Acontecer Poderoso Deus E Rei Libera a tua unção de cura Neste lugar Neste lugar Poderoso Deus Libera a tua unção de milagres Sobre nós Sobre nós Queremos ver sinais Da manifestação de milagres Da manifestação do teu poder Pois quem crer Pois quem crer Poderoso Deus Libera a tua unção de milagres Neste lugar Neste lugar Louvado seja Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que Aquele que estivera Aquele que estivera reclinado Sobre seu peito Até que eu venha Até que eu venha Segue-me tu Correu por isso O boato entre os irmãos De que aquele discípulo Não morreria Mas se Jesus Não lhe disse Não morrerá Mas Que te importa Se queres Que ele fique assim Até que eu venha Este é o discípulo Que dá testemunho De todas essas coisas E as escreveu E sabemos Que é digno de fé O seu testemunho Jesus fez ainda Muitas outras coisas Se fossem escritas Uma por uma Penso que nem o mundo inteiro Poderia conter Os livros Que se deveriam Escrever Palavra da salvação Glória a vós Senhor Então meus amados Hoje A palavra Que está escrita No evangelho de São João No último capítulo Vem nos recordando O discípulo amado João Como modelo Dos seguidores De Jesus O discípulo amado É aquele que também ama E por amor Ele leva as pessoas Até Jesus A vida do discípulo Que Jesus amava Está profundamente Está profundamente Ligada Vinculada Ao Senhor E essa é a característica De todo o discípulo Permanecer em Cristo E a cada um de nós O Senhor trata De um modo Especial De um modo particular O Senhor nos trata Com amor Com carinho E unido A Jesus Pelo poder Do Espírito Santo Nós também Podemos Assimilar O que Jesus Tem preparado Para a nossa vida Para cada um de nós Pois sabemos Que o Senhor Ele tem preparado Para nós Designos Ele tem preparado Para nós Uma missão Uma missão Que só poderemos Cumprir Se também for Por amor Por amor a Ele E por amor Por aquelas pessoas Que vamos encontrar Então hoje O Senhor Ele vem Nos perguntar Assim como Ele Perguntou A Pedro Que recordamos ontem Se nós Também o amamos Ele vem nos perguntar Tu me amas? João Ele era Ele é Considerado O discípulo Amado Nós também Somos discípulos E discípulas Amados De Jesus Então hoje Ele vem Nos convidar A também Sermos Testemunha Do seu amor Desse amor Que Ele nos dá Desse amor Que Ele Que Ele nos dá Sem pedir nada Em troca Porque Ele nos ama Gratuitamente Ele ama a mim E ama a você Meu irmão Que está nos ouvindo A você Que nesse momento Até se sente Pessoa desamada Pessoa esquecida Mas Jesus Te ama Assim como Ele ama A mim Assim como Ele ama Os meus irmãos Então a mensagem Do Senhor Hoje é essa Que nós Possamos Amar E dar Testemunho Do amor Do amor Do amor Do amor Do amor Do amor É Que Pedro Aqui na palavra Ele pergunta O que vai acontecer Com João E o Senhor lhes responde O que foi mesmo que o Senhor respondeu? O que te importa o que vai acontecer com ele? Ele quis dizer, se preocupa contigo Se tu quer me seguir, se tu me ama, então me segue Não te importa o que vai acontecer ou não com o teu irmão E é assim que o Senhor também diz hoje para nós Que nós não devemos nos preocupar com a missão do outro Ou com o que vai acontecer com o outro E sim, esperar, rezar e entregar a Deus Porque na hora que Deus achar necessário, Ele vai fazer Porque para tudo tem seu momento, tem a sua hora Deus nos dá uma missão hoje Ele pode te dar uma missão para amanhã Porque o tempo não é o nosso, o tempo é o do Senhor Então Ele vem nos dizer que não devemos nos preocupar Mas sim, ficar alerta Ficar alerta com aquilo que o Senhor tem Para nos falar, para nos revelar Ficar alerta com aquilo que nós devemos fazer Em prol dos nossos irmãos Principalmente daqueles que se encontram Sozinhos, abandonados É aí onde nós devemos reconhecer O amor de Deus por nós O amor que Deus nos dá E levar a essas pessoas que estão necessitadas É aí onde nós devemos dar testemunho Do amor de Jesus Porque se Ele nos ama Devemos também Transmitir esse amor Àqueles que estão necessitados Então por isso que nesse momento Eu já convido a vocês A refletir A refletir com essa palavra do Senhor Que nesse momento você possa Baixar sua cabeça E perguntar ao Senhor Ou melhor, perguntar a você Pergunta a você mesmo nesse momento Eu amo O Senhor me ama Mas será que eu estou amando? Vá pensando nisso Vá refletindo Como é que você está amando? Amando a você mesmo? Amando aos seus irmãos? Que tipo de amor? Aquele amor Que só para agradar A você E ao mundo Aquelas pessoas Que estão ao seu redor? Ou aquele amor Que vem de Deus? Aquele amor Que agrada A Deus? Vá entregando Vá colocando Na sua mente agora Procurando Aquelas pessoas Que estão necessitadas 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 Do amor Aquelas pessoas Que sentem sede Mas que ainda Não encontrou Da água viva Ainda não encontrou A água Que possa saciar Sua sede Vá pedindo Vá pedindo A graça De Deus Vá pedindo A graça Do Espírito Santo De Deus Para que ele Venha lhe revelando Nesse momento Para que ele Venha lhe revelando Nesta tarde A quem você Deve Dar Testemunho Do amor De Deus Seja hoje Seja agora Como um discípulo Amado Você que se sente Esse discípulo Amado Vá E também Dê esse amor Vamos escutar Com atenção Essa música Abra teu coração Me deixa entrar Preste atenção O que eu vou falar A minha palavra É teu alimento Te cura e liberta Eu sou teu espírito De paz e de amor É só acreditar Serei teu senhor Jesus 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 Meu irmão, minha irmã Abre o teu coração nesta tarde Não importa quem tu sejas Se é Maria, José, Rafael, Fernando Mas é o Senhor O Senhor que te chama nesta tarde Aceita Deseja, filho amado Ser servo do Senhor O Senhor te chama a ser discípulo Discípulo da tua família Leva o amor O amor até o povo O Senhor convida cada um que nos escuta nesta tarde A ser discípulo Que tu possas Abrir o teu coração Verdadeiramente nesta tarde Tu que estás me escutando neste momento É pra você Estas palavras O Senhor te diz Levanta de onde tu estás Decide Não podes ficar assim É momento de levantar-se, filha amado Porque foi por amor Que eu morri Por amor a você Que eu fui crucificada Então por que Vives nesta vida Apenas mendigando Bendigando amores Amores que não são pra ti O Senhor te diz Levanta-te Olha para mim Procura hoje, filho Procura hoje Porque onde tu estás Não irá encontrar o que tu queres Mas vá à igreja Porque é lá É lá que tu precisa estar É lá que tu precisa estar Não importa Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer Mas apenas faça O que está no seu coração neste momento Porque eu sei Porque eu sei Que tu estás sentindo algo diferente Neste momento Jesus Então não se importe Se muitos irão chamar de loucos Mas que tu sejas louco, filho Por amor a mim Porque eu também enlouqueço De amor por ti Não deixa Não deixa, não deixa, filho amado A graça é passar Conclui a tua vida A vida que eu te dei Para que tu vivesse Em pleno amor Jesus Que tu possas Parar um pouco E pensar Jesus habita São muitas casas Muitas famílias Que neste momento Estão sentindo A presença do Senhor E muitos se perguntam O que que está acontecendo Que é isso que eu estou sentindo Mas eu vos digo É o amor É o verdadeiro amor Que vocês estão sentindo O amor do Senhor Que está tocando A cada um Obrigado, Senhor Eu já te louvo, Senhor E te agradeço, Senhor Por cada família, Senhor Por cada pessoa, Senhor Que neste momento, Senhor Sente a tua presença Obrigado, Senhor Porque há mudanças, Senhor Nessas famílias Muito obrigado, Senhor Bendito seja, Senhor O teu santo nome, Senhor Tenho esperado este momento Tenho esperado Que viesses a mim Tenho esperado Que me fales Tenho esperado Que tivesses assim Eu sei bem Que tens vivido Sei também Que tens chorado Eu sei bem Que tens sofrido Pois permaneço Ao teu lado Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Esta minha grande prova Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Foi por ti Porque eu te amo Ninguém te ama Como eu É verdade, meu amado É verdade, meu irmão Ninguém te ama Como ele Como o Senhor E é isso que ele diz Através dessa canção Que ele estava Esperando Esse momento O momento em que você Desejasse Desejasse Essa presença Do Senhor Ele estava Esperando O momento Que você Abrisse as portas Do seu coração E dissesse Sim, Jesus Vem a mim Eu te quero Eu te quero Eu desejo Estar contigo Jesus Não se ache Uma pessoa Sozinha Solitária Pois o Senhor Pensas Pensas Mas ele permanece Ao teu lado Simplesmente Porque ele te ama Então não fecha Teu coração Para a graça Não deixa Não deixa Que esse amor De Deus Passe Despercebido Deixa 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 que o Senhor Faça a graça Acontecer Permita Meu irmão Permita Que a graça Aconteça Porque a graça Vai acontecer Na tua vida A partir do momento Em que tu Permitisse A partir do momento Em que tu disser Sim, Senhor Eu quero Então não desperdice É agora Que o Senhor Quer É agora Que o Senhor Quer realizar Na tua vida Você não entende Você não está Entendendo Mas você está Sentindo Você não está Compreendendo Mas você está Sentindo em você Algo Diferente É o amor De Deus Que está em ti É ele Que está Movendo Sem ti É ele Que está Se derramando De amor Por ti Nesse momento E querendo Fazer de ti Uma pessoa Nova Uma pessoa Renovada Pelo poder Do Espírito Santo Porque ele tem Amor Por ti Ele te ama Incondicionamente Então que você Ele está dizendo Ele está dizendo Para ti Assim como disse Para Pedro Não te importas Com os outros Te importa Contigo mesmo E vem Se tu queres Vem Me segue Escuta mais uma vez Essa canção Essa canção Com muito amor Tenho esperado Este momento Tenho esperado Que viesse a mim Tenho esperado Que me fales Tenho esperado Que estivesses assim Eu sei Eu sei Bens que tens Vivido Sei também Que tens Chorado Eu sei Bens Que tens Sofrido Seja glorificado Teu Santo Pois permaneço Ao teu lado Ergue Tuas mãos Onde tu Estás E declara Também Esse amor Ao Senhor Ninguém Te ama Como Eu Olhe Para a cruz Esta Minha Grande Prova Ninguém Te ama Como Eu Ninguém Te ama Como Eu Ninguém Te ama Como Eu Olhe Para a cruz Foi por ti Porque eu Te amo Ninguém Te ama Como Eu É verdade Meu irmão Minha irmã Ninguém Te ama Como O Senhor O Senhor Está derramando Maravilhas Sobre vocês Que estão em casa Que estão nos assistindo O Senhor O Senhor Está visitando Cada família Neste momento Ele Está dizendo Para cada um Eu te amo Eu te quero Porque tu ainda Se está parada Vem até a mim Que eu farei de ti O meu discípulo O meu discípulo O meu discípulo O discípulo amado Discípulo O que o Senhor O que o Senhor O ama É isso que o Senhor Está dizendo Neste momento Olhe Para a cruz O que eu Te amo E reflita Reflita Hoje O amor De Deus Sobre você Como Eu Ninguém Ninguém Te ama Como Eu Ninguém Te ama Como Eu Olhe Para a cruz Esta Minha Grande Prova Ninguém Te ama Como Eu Ninguém Te ama Como Eu Ninguém Te ama Como Eu Olhe Para a cruz Foi por ti Porque eu Te amo Ninguém Te ama Como Eu Diante de tanto Amor Deixa Deixa que o Senhor Faça em você Maravilha Você Que me Assiste Olhe Neste momento Para Numa Jamais Pensei De chegar Onde eu Estou Hoje Tudo Isso É Graça Do Senhor Porque a partir Do momento Que eu disse Senhor Eu Te quero Senhor Como Condutor Da minha Vida E o Senhor Aos pouquinhos Ele Foi me Moldando Tirando Todo Meu Sentimento De Inferioridade Tirando A minha Pequenez Porque Eu Me Achava Pequena Também Como Você Se Acha Mas Hoje 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 Eu vejo O amor De Deus O quanto Ele é Importante Na vida De cada Um De nós Então Que você Você Que nos Assiste Que nos Escuta Deixa 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 Jesus Te Transformar E a Partir Da Tua Transformação Filhos Amados Muitos Irão Muitos Irão Testemunhar A glória De Deus Em suas Vidas Porque Porque Tudo Tudo É Por amor Tudo É Por amor A cada Um De Nós Eu Só Te peço Que tu Deixes Deixes Que o Senhor Haja Que ele Transforme A tua Vida E a Vida Dos Teus Na Minha Família Tinha Viciados Mas Se tu Perguntar Se hoje Ainda Existe Não Tem Mais Amém Jesus E tudo Por que Tudo Por amor Tudo Por amor A mim Aos Meus Porque Eu Ao conhecer O Senhor Comecei A interceder Pelos Meus E o Senhor Foi Realizando Não Imagina Quantas Maravilhas Já tenho Em minha vida E com Você Meu Irmão Não Será Diferente Tenho Certeza Basta Que tu Se Decidas Coloca Seu Coração Diante Do Senhor Nesta Tarde E Diga Senhor Eis-me Aqui Dá Minha Graça Senhor Dá Minha Graça Senhor De Te Servir Senhor Coloca Em meu Coração Senhor Todo Desejo Senhor Que tu Colocaste Na Fala Fala Pro Senhor E se Decida E que tu Possas Escutar Essa Música Mais Uma Vez E reflita Reflita Tudo O que Foi Dito Hoje Nesta Tarde Para Você Meus Amém Jesus Amém Jesus Amém Tenho Tenho Esperado Que Me Fales Tenho Esperado Que Estivesses Assim Eu Sei Bens Que Tens Vivido Sei Também Que Tens Jorado Eu Sei Bens Que Tens Sofrido Pois Permaneço Ao Teu Lado Ninguém Te Ama Como Eu Ninguém Te Ama Como Eu Olhe Pra Cruz Esta Minha Grande Prova Ninguém Te Ama Como Eu Ninguém Te Ama Como Eu Ninguém Te Ama Como Eu Olhe Pra Cruz Foi Por Ti Porque Eu Te Amo Ninguém Te Ama Como Eu Meus Amados Hoje Hoje o Senhor Muito Se Alegra Por Permitir Que Ele Entre Na Tua Casa Por Permitir Que Ele Entre Na Tua Vida No Teu Coração E Nós Também Devemos Nos Alegrar Quando O Senhor Nos Chama Em Particular Pois Entendemos Que A Vontade De Deus Estar Se Cumprindo Em Nós Então É Com Essa Alegria Com Essa Alegria Imensa Em Nossos Corações Que Nós Já Agradecemos Agradecemos Primeiramente A Ti Senhor Jesus Por Nos Dar A Graça De Mais Uma Tarde Estarmos Aqui Te Louvando E Engrandecendo Teu Santo Nome De Mais Uma Tarde Estarmos Aqui Proclamando A Tua Palavra Para Aqueles Que Estão Nos Ouvindo Através Da Rádio Independência Através Da Rádio E TV Querigma Obrigado Senhor Nós Só Temos A Te Agradecer Senhor Somente Isso Senhor Muito Obrigado Obrigado Senhor Por Por Todas As Bençãos Por Todas As Graças Pelas Maravilhas Que Foram Operadas Hoje Pelo Teu Poder Pelo Poder Do Teu Espírito Santo Senhor Agradecemos A todos Que Nos Ouviram E Já Convidamos Também Para Próxima Semana Então Se Você Se Sentiu Tocado Pela Graça De Deus Hoje Na Próxima Semana No Próximo Sábado No Mesmo Horário Estaremos Aqui Na Tarde Querigma Então Nesse Momento Vamos Passar Para Os Nossos Avisos Queremos Agradecer A todos Os Ouvintes Da Rádio Independência A Todos Os Té Espectadores Da TV Querigma E Da Rádio Querigma Um Grande Abraço Ao Pessoal De Bom Conselho Afrei Mário Sérgio A Josiane Alfredo Quero Mandar Um Abraço Também Ao Pessoal De Brejo Santos De Recife Que Estão Na Escuta Um Abraço Também Para Bia E Hélio Que Estão Na Escuta Ao Pessoal A Ludermi Acimar Conceição A Conceição Todos Vocês Que Estão Nos Escutando Nesse Momento Ao Pessoal Da Vásia Ao Pessoal Do Sandi Soares Do Batalhão A Minha Grande Amiga Elisângela Que Ela Está Se Recuperando Mas Logo Logo Vai Estar Aqui Conosco As Pessoas Do Noel Veras Lá Do Corrente Aqui Do Centro Também A Todos Vocês Que Deus Continue Abençoando As Suas Famílias Vamos Aos Nossos Avisos Avisos Do Ministério O Ministério Vai Estar Nesta Segunda Feira Lá Na Comunidade Tibalbinha Em Brejo Dos Santos As 19 30 Vamos Estar Celebrando Com Aquela Comunidade Que Eles Estão Em Festa Né Então A Festa Do Santo Antônio Padroeiro Daquela Comunidade Você Que Nos Escuta Vamos Estar Lá Na Segunda Feira E Na Terça Feira Vamos Estar Na Comunidade Rancho Do Povo Do Meu Amigo De Assis Ivanda Vamos Estar Lá Se Deus Quiser Queremos Convidar A todos Vocês Para Hoje A Noite Estar Presente Na Comunidade De Nossa Senhora De Fátima A Partir Das Dezenove Horas Estamos Desde Desde De Ontem Fazendo A Preparação Para O Dia De Pentecostes Então Meu Irmão E Minha Irmã Se Você Puder Estar Conosco Hoje A Noite Faça Um Esforço Venha Celebrar Conosco Esta Visilha E Para Terminar Esse Momento De Graças Esse Momento De Bênção Que Foi Deus É Maravilhoso Meu Irmão É Só Você Se Deixar Ser Levado Por Ele Que Ele Faz Ele Faz Do Jeito Dele Não Do Nosso Então Vamos Louvar E Agradecer Ao Senhor Por Esta Tarde Esta Tarde De Bênçãos Vou Passar Para As Nossas Irmãs Pelas Se Despedirem De Vocês Também Grande Abraço Até A Próxima A Todos Os Ouvintes Fica Aqui O Meu Abraço E O Desejo De Um Final De Semana Cheio De Graças Cheios De Bênção Na Paz Do Senhor Mando Também O Meu Abraço A Todos Os Querigmáticos E A Todas As Pessoas Que Estão Nos Ouvindo Então A Todos Vocês Paz E Bem E Até A Próxima Semana Se Deus Quiser Paz E Bem A Todos Que Nos Assistiram E Nos Ouviram Que Tenham Uma Boa Semana Que Deus Abençoe A Cada Um A Cada Um Que Nesta Tarde Se Sentiu Renovado Pelo Poder Do Espírito Santo Muito Obrigada Por Tirar Este Momento Para Estar Nos Escutando Escutando A Palavra Do Senhor E Acolhendo De Coração Aberto Muito Obrigada Só Tenho Que Louvar E Agradecer Ao Senhor Por Todas As Maravilhas Que Ele Realizou Nesta Tarde De De Muito Muito Obrigada Eu Verei Os Milagres Vão Surgir Eu Verei Os Milagres Vão Surgir Diante De Mim Diante Diante De Mim Profetizarei As muralhas Vão Cair Profetizarei As muralhas Vão Cair Diante De Mim Diante De Mim O Nosso Abraço Todo Especial Também Para Linesa Que Está Nos Assistindo Nos Ouvindo Pela TV Querigma Tudo Que Ele Disse Sobre Mim Vai Se Cumprir Em Nome De Jesus Tudo Que Ele Disse Sobre Mim Vai Se Cumprir Pois Tenho A Marca Da Vitória Marca Da Vitória Marca Da Vitória Marca Da Vitória O céu inteiro Está rezando Por ti Se for Preciso Nós Estamos Aqui O céu Carlos Vamos A 벽 V E aí